Alguns moradores e comerciantes que vivem e trabalham na rua Martim Afonso. Na altura ali do bairro Mercês, esses moradores estão abandonando o bairro. Eles não aguentam mais viver a rotina de furtos e roubos e também assaltos que estão tomando conta da região. Esta é mais uma reportagem que a gente vai acompanhar a partir de agora aqui no Cidade. Coloca no ar. Cadeado novo, porque o outro, inclusive maior do que esse aqui, foi destruído. Esses dois homens passaram a madrugada roubando. Começam uma hora da manhã e só param perto de cinco e meia. Primeiro ele disfarça, depois corta o cadeado. Agora ele volta com outro homem. Os dois entram na casa noturna. Nessa primeira entrada, eles quebraram outro cadeado, abriram esse portãozinho aqui. Já no balcão, roubaram um notebook. Depois os dois foram caminhando para os fundos da casa noturna. Roubaram equipamento de som, duas televisões e agora o detalhe. Eles também abriram essa porta aqui, que dá acesso ao escritório da casa noturna. Lá nos fundos, roubaram mais um computador. Veja a imagem. Está difícil carregar as coisas, mas eles estão levando. E não parecem nem um pouco preocupados com os carros que passam na rua. Um deles ainda volta, depois de cinco da manhã, para roubar bebidas. A última vez que eles entraram na casa, eles levaram o estoque, né? Como podem ver, está tudo vazio. A gente tinha pego algumas promoções aí para manter o estoque durante o mês e infelizmente foi tudo. Quanto foi o teu prejuízo? De bebidas, aproximadamente 3 mil. Num geral, 15 mil reais. A casa noturna atende a oito meses. Essa é a primeira vez que eles são assaltados. Mas esse não é um caso isolado. Segundo os vizinhos, os assaltos estão acontecendo com frequência na rua Martim Afonso, no bairro Mercês. Furtos, roubos, assaltos, tentativas de assalto, né? Frustradas. A situação aqui na nossa região está bem complicada, em todos os sentidos. Como que está para morar aqui hoje? Olha, está bem complicado. Realmente, nos últimos meses, a violência só aumentou nas Mercês. Alguns comerciantes querendo sair, outros já saíram, moradores também. O dono desta academia decidiu mudar de endereço depois de tanto prejuízo. Em um ano, foram seis assaltos. Nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens de câmeras de segurança dos casos mais recentes. Todos entre seis e oito da manhã. Os ladrões foram roubar celulares e dinheiro. Esse outro quebrou a porta principal da academia numa tentativa de assalto. No bairro, hoje não tem como ser diferente. A insegurança virou um dos principais assuntos entre os vizinhos. Você olha para a situação e você fala, meu, mas durante todo esse período, ninguém viu, ninguém conseguiu chamar a polícia. Enfim, não aconteceu absolutamente nada, né? Então, dá uma sensação horrível, assim, sabe? É muito desgastante para a gente. Meu prédio hoje é uma fortaleza. Hoje a gente tem câmeras, nós temos grades super reforçadas, eletroímãs, alarme. Eu não sei mais o que... não tem mais o que pôr. Não tem. Só soltar um cão lá dentro, treinado para comer o bandido quando entra. Não tem mais o que fazer. Pois é, aí os vizinhos estão presos dentro de casa, na fortaleza, como disse essa mulher. Enquanto isso, os bandidos, a vagabundagem, está agindo na cara dura de madrugada. Mal consegue carregar ali tudo que está levando da casa. O prejuízo da casa de dança ali, a casa noturna, 15 mil reais, gente. É muita coisa. Num tempo difícil como esse, ter um prejuízo nesse montante, realmente, tem que trabalhar muito tempo para recuperar, viu? Daqui a pouco...